Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, pra você que tá com seu teclado de Samsung ruim, quebrado ou às vezes a tecla apagada Acesse o primeiro link na descrição pra dar uma conferida, tá bom? Ótima relação de custo-benefício pra você que precisa colocar um teclado novo pra conseguir utilizar, tá bom? Super acessível mesmo e dá aquela renovada também na máquina, né? Além de deixar aí todas as funções funcionando perfeitamente, né? Então é isso, o link tá aí na descrição, acessa, dá uma conferida Aproveita também pra se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais, bacana? Valeu galera, até um próximo vídeo, o link tá aí na descrição, só acessar pra conferir